Bom, nós já vimos a construção com compasso e régua graduada do heptágono regular. Segue a mesma linha de demonstração, a trissecção do ângulo. Trissecção do ângulo é impossível de ser feita só com régua e compasso. Mas se você puder usar aquela técnica de mover o ponto até que a régua marque uma distância entre o ponto e uma reta igual a algum segmento que você marcou na régua, então você consegue fazer a trissecção do ângulo. Então vamos ver esse ângulo β aqui, que eu já fiz aqui, o ângulo β no círculo de centro A e raio AB, que é igual a C também. Vamos tentar dividir esse ângulo em 3. Como é que a gente faz isso? A gente marca aqui um ponto no círculo, traça a reta que passa por C e D. Então essa reta vai cruzar a reta que passa por A e B. E a gente vai querer o que? Vai querer que exatamente... Deixa eu mudar aqui o ponto D, mover um pouco a esfera, o círculo... A gente vai querer que o ponto B cruze a reta, AB, com uma distância, com essa distância aqui desse segmento, igual a AC. Bom, AD também é raio do círculo. AD também é raio do círculo. Então a gente tem aqui AD. Então a gente vai querer que esse segmento aqui, de D até a reta AB, tenha o mesmo comprimento que AD. Para isso a gente faz o quê? Vamos fazer o círculo de centro D e raio AD. Aqui a gente tem esse ponto aqui, E. Agora, para o DE ser igual, c ao mesmo tempo, igual a AD e o E está na reta que passa por A e B, a gente precisa deslocar essa reta aqui, mudar o ponto aqui, ter essa liberdade aqui. Então aqui a gente marcou. Na régua, a régua aqui seria, no caso, a reta que passa por C, pelo ponto C e pelo ponto D, que a gente pode variar. Essa reta aqui, que tem essa marcação DE, igual a AD e que a gente vai ter que fazer coincidir esse extremo E com um ponto da reta B. Então aqui, coincidiu. Então DE é igual a AD, que é igual a C. Daí, a gente consegue mostrar que esse ângulo aqui no vértice E, esse ângulo que eu vou chamar de alfa, de alfa, ele vai ser igual a 1 terço de beta. Bom, o DE é igual a AD, então esse triângulo é isósceles, então esse ângulo aqui também é alfa. Esse ângulo aqui no vértice D é um ângulo externo, então é a soma desses dois, então vai ser 2 alfa. Agora, o triângulo ACD, ele é isósceles, então esse ângulo aqui no C, nesse triângulo ACD, esse cara aqui também é 2 alfa. Agora, esse ângulo gama aqui no vértice A, nesse triângulo ACD, ele mais 2 alfa mais 2 alfa dá 180, só que ele mais alfa mais beta também dá 180. Então o que a gente tem? A gente tem alfa mais beta mais gama é 180, 2 alfa mais 2 alfa mais gama também é 180. Então, fazendo a diferença dessas duas equações, a gente conclui que beta é 3 alfa. E aí a gente conclui que o alfa é 1 terço de beta. E assim a gente mostra que, com essa técnica aqui, de mexer o ponto D, mexer a régua que está passando pelo ponto C, até que esse segmento D, que tem o mesmo tamanho que o raio AC e AB, encoste na reta que passa por AB, quando a gente consegue fazer essa coincidência movimentando a reta, com essa marcação aqui, do tamanho do raio do círculo original, então a gente consegue achar o ângulo alfa, que é 1 terço do ângulo original beta. Então, até o próximo vídeo, é sobre o assunto, sobre geometria, sobre construções geométricas. Até mais!